Chegamos aqui Curitiba a 11 graus é tipo Sibéria pra Carioca, tá ligado? Cadê, cadê, cadê o Kravish? Cadê o Kravish? Quale? Quale? Quale a plaquinha, Kravish? Quale a plaquinha, Kravish? Quale no... CLAVSH! CLAVSH! Hehehehe Beleza, amigo? Inquididade? Se eu trabalhasse no aeroposto, eu pararia esse cara de sempre, meu irmão. Mas tá parecendo o Tinti, porra. Tá parecendo o Tinti. Sabe quem eu sou? Cólar! Mocadona arrebentada, parecendo o Evo. Ano que vem ficar ligado para não tomar mais do... Goiou! É! Goiou! É! Goiou! É! Chegamos aqui agora em Curitiba, a passagem de som daqui a pouco, o bagulho vai ser maneirão, vai ser boladão, vai ser rock pra caralho, porra, a gente tá no espírito de roqueiro hoje, vai ser bravo. Cheguemos, e aí a gente chega aqui antes, a van chega antes, só que aí a gente mostra a gente caiu 458 pessoas na nossa frente. Daqui a 10 minutos eu fico de mau humor, foi uma magoinha saborizada então um pouco. Vai, filma aí pra eu parecer profissional, vai. Tô filmando já há um tempão, já tá aparecendo. Caralho, naturalzão, naturalzão, porra, resolvendo as coisas aqui como se eu tivesse estudado pra isso, saindo apertando qualquer botão aqui, como sempre, a vida inteira, como é que é operar aqui na pedreira? Meu dedo tá congelando, tá tudo úmido, e todos os conectores param de funcionar toda hora, é isso, tudo de qualidade. É isso, é o que o roqueiro merece. Caralho, caralho, aí já pensou em trabalhar com isso? É isso aí, irmão, fala comigo. Bom dia. Bom dia, tá feliz? Tá. Todo mundo tá feliz. Tá descansado? Super. É. Como todo bom, pessoa que vai pro meio da guerra e tal. Tranquilão. Tô fazendo até o Merck aqui, ó. Cervejaria São Paulino, obrigado aí a Etch aí, ó, patrocinando a banda. Tô tomando esse delicioso café da manhã aqui, ó. 8h57. Quero falar, são 8h da manhã. Não vou reclamar, não. Pelo contrário, tô elogiando. R$117. R$117. Alex, você sabe quem tá aqui? Vou te mostrar. Me ganhou. Quem é? Gangrena Barbosa. Tá atrás. Não tem nada aqui. Faz outras bandas que já tocaram aqui, amigo. Fala pra mim. Isso vira pra Capa do Sol. Outras bandas? Eu vim ver o Kiss, Iron Maiden, Halloween. Kiss eu vi. Eu vi daquela torre ali, ó. Mais ou menos por ali, assim. Cheguei lá de cima, já meio... E mó cabeçada. Eu falei, ah, vou ficar aqui em cima que o bar é mais perto. E agora tu vai usar o camarim dos caras? Isso. Depois eu mostro pra vocês. Caraca! Não esquenta! Mais um swing game, mãe! Eu tô fazendo palhaçada logo. E a lá? Vai perder a mídia? Pandeira, por favor. antes bandas... Mais um swing game... É só o Argento e infeliz from. Enquanto! De nada, não kunham! Vai ouvirulseらanno! Fala pra não quem ditas. Fala pra apenas ar. Vai ouvirulseiro, Fala pra apenas ar. Olha o Lago da Quinta ali Olha o Lago da Quinta ali Olha como é que ela comidinha Fica como um bonequinho lá Depois de quatro horas vamos vir aqui curtir o showzinho da banda De Amistad e Depp Várias bandas maneiras Macumbazila Calteou aí em Curitiba Bora que bora Vai gente aperta aí Vai na próxima Ai meu Deus Ai meu Deus Se acharem essa câmera nos escombros Já sabe o que aconteceu né Caralho tá apertado aqui Pô Para de fazer isso Minora Isso daqui é o que? É fogo? Para Minora Ah tu não é brigadista? É Desarma 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 o fogo aí Desarma o fogo Acabamos de comprovar que eu cabe 5 É galera Com equipamento hein Valeu Dois gol É amor Pô sacanagem A gente vem tratado a beça aqui em Curitiba Pô fomos comer uma parada ali Pô tinha meio o cabelo na minha comida Fui falar com o garçom e ele falou que era do saco do feijão Aí é Flávio O que que tu falou pro feijão aí? Cuidado carioca gosta de comer feijão preto Desculpa amigo Desculpa Peço perdão Ah Peraí em pé Não vai gravar Sacanelo pela escola Sacanelo pela escola Tem gosto de festa É melhor e mal não faz Pega o teco o teco Paravão Compraça Cacazão Tecnologia bonita é Tecnologia bonita Tamo onde? A gente ta aqui No Crossroads Festival maluco Chegamos aqui no Camarim agora Pá Beleza? Festival foda Ta lotadaço velho Lotadaço Tem gente a dar com pau aí Festival osaço enorme velho Daqui a pouco é nóis Daqui a pouco tamo ai nessa porra maluco Pai Trinta E o meu cara tem que ir Norte Sucesso Sucesso Sucessi Ah é Obrigado Agora é tua Deixa eu deixar Boa pessoal então Contando com eu E os quatro do pessoal do Black Pantera Somos um total de cinco preto mané Cinco negão mané Cinco negão mané Cinco negão no total do evento Ta ligado? Então pô Nunca se renda né O bagulho ta doido Então pô A gente vai ter uma experiência agora Vamos dar um olézinho com a câmera Vamos contar quantos negros tem no evento Mané Você tirou o primeiro Tá gente Meus negros? Meus negros? Meus negros? Boa Boa Sete 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 Vai Mas cantam mesmo Ai minha fibra Ai minha fibra Preparados e preparados Aaaaaaaaaaaaaaah! Pode se embrulhar de novo! Mas é porque merece, ó! Maluco! Aí! Deve ter sido as coisas mais foda que eu ganhei, velho! Demais! Não, não, é ruim nada, maluco! É muito verdade, velho! É muito verdade! Pô, bicho! Eu sou ilustrador também! Eu sei o quanto isso aqui, velho! Isso aqui é na mão, maluco! Na munheca, velho! Muito foda! Obrigado, velho! Incrível! Incrível! Foda! Adicionado, de verdade! Foda demais! Já tava metade embrulhado já! Deixa eu levar pra casa em segurança! Posso embrulhar? Ou tu quer mais um teste? É muito diferente, beleza, então! Mais umzinho, só mais umzinho! Não gravou nada! Não gravou nada! Light program, light program! Vai! Light program! Obrigada, velho! Parabéns! Obrigada, velho! Demais! Não existe inteligência artificial, parceiro! Não existe! Não existe, velho! Pronto! Agora, cobertinho! Cobertinho! Agora aí, ó! Pá! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora sim! Agora na bolsa! Eu sei que o povo aqui gosta de beber também, um frio desse, né? Caralho! Fala Curitiba! Caralho! Fala Curitiba! Hoje eu vou sair pra beber! Hoje eu vou sair pra beber! Hoje eu vou sair pra beber! Só vou voltar quando amanhecer! 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 Hoje ninguém me segura, tô com uma fissura, me conheço em casa Eu sou a pessoa de grafera, mas sabe o seu tempo, se você tá quisendo Hoje eu fico bem-chabou, moro de batalha, com dor e do estirar Correla da fundação, estourando o seu dor Acredita de batalha, de batalha, de batalha, de batalha, de batalha É do povo voador Marabou, baguatou, sacassou Marabou, baguatou, 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 baguatou Acabou de tocar parabéns, feliz aniversário, parabéns da Dani, a nossa técnica de som bravíssima. Saúde bola pra Dani! Que uma salva de palmas pra você. Parabéns! Parabéns! Para cada que me dá todo esse... Eu parei! Acabou, acabou! Parabéns! Apagou, apagou! É o seu aniversário, vamos festejar os amigos, que felicidade e amor no coração, que a sua vida seja catar lixo no latão, que é isso, que é isso, que é isso, aí ó, tá vendo? Aí pessoal, aqui é o nosso modelete. Temos o modelo preto, temos o modelo vermelho, modelo rosa, e o azul bebê, azul caneta, talil, e a bola de gogo, o moreno amarelo, bafirinha bolão. Mas isso padece em relação ao que o gangrena gasosa passa, porque Exu, Exu, ah, porra, ah, ninguém se ama o rabo que é dois. Quem é esse Transformer? Vai vir de ré pra gente botar essa parada. Aí, aí, olha, olha ele, galera. Opa, 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 ou, ou o barulho aí, irmão. E qual foi, mano? Qual foi o que, velho? Foi qual foi, maluco? E qual foi o que, velho? E eu, 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 eu. Que porra isso aí? Tchau, tchau.